Reguil Produções, Eric Jones Produções, respeita a empresa Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que eu sempre quis Tomara que não bata a saudade Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender, fica feio pra você Você vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender, fica feio pra você Você vai querer voltar e eu não vou te socorrer Boa sorte pra você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que eu sempre quis Tomara que não bata a saudade E não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender, fica feio pra você Você vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender, vai ficar feio pra você Você vai querer voltar e eu não vou te socorrer Boa sorte pra você Eu tô torcendo por você Boa sorte pra você Essa é mais outro repertório novo Bora, Cristina Meu parceiro Pax, Tuaiponi Cristina, 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 Christian de Folim J. G. Maldas E puta Quero que prometa, que se comprometa Vai procurar outra moenha do planeta Pra que eu não te veja sentada nessa mesa Que da tua enquanto tá bugada Te deixa raiar Oh, engoli meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Oh, transforma a decepção Em novo começo O passado é um erro, o presente é só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outra por meio do planeta Guarda os seus dinumes em qualquer gaveta Primeiro a gente perda, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai do céu e volta no chão E quando vai pra se afogar No mar da vida E quando vai pra se afogar No mar da vida E quando vai pra se afogar No mar da vida Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Oh, transforma a decepção Em novo começo O passado é um erro, o presente é só aceito Amor, eu te prometo Também vou procurar outra por meio do planeta Guarda os seus dinumes em qualquer gaveta Primeiro a gente perda, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Se vai pro céu e volta pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida E alguém, alguém, alguém Se torna irmão Essa é diferente das iguais Eu acho que deu algo de errado Na minha vida aqui solteiro Depois que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu valor Não deu tempo Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você toca pros meus braços E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu valor Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta pros meus braços Avisa ele que seu verdadeiro amor Se eu aperto verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não pega? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta pega Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chamou, sou eu quem vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chamou, sou eu quem vou correndo Meu parceiro é licença no mundo do ar Equipadora pro áudio, diretamente nos altos do capete Meu parceiro é licença, atualizações Respeita Mas como é que não pega? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta pega Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Você não merece o perfume que eu faço Você quem vale menos Se é você quem chamou, sou eu quem vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu faço Você quem vale menos Se é você quem chamou, sou eu quem vou correndo É o M.S. Meu parceiro Vitor Music Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E a gente vai terminar O que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo bem De repente cê mudou Parecia que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil o coração E a gente vai terminar Ah, rapaz Peça mais uma Diretório louco Tu vai ser o Rafa do Invocado Tu vai ser o Ancred Ou vai saber notícia Foi só pra tu me beijar Não vou te bloquear 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 Eu não vou te bloquear Eu não vou te dar um gostinho Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ah, rapaz Sentimento Essa música eu fiz pra você E perdi seu tempo tentando me convencer Resultar se esse escute até o fim Vai ficar claro pra você Com mim Ficou claro pra mim Se eu vejo eu fico Eu vou me ensinar nada Frequentemente comparar Se eu escondi Repete meu Eu vou sufrar nada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Meu parceiro Marcos Atualizações Baixinho da Mercedes Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Um dia a outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo que você faz Meu parceiro Gabriel Atualizações Matheus Atualizações Eventos SL Respeita Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança Que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar E você só me usou Enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque não te superei Te amo, amor Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Só você faz assim Eu te quero pra mim Demais E ative o story Eventos SL Meu parceiro Babison Automotivo Respeita Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou Me enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque não te superei Te amo, amor Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Demais Demais Eita O melhor que é a história do Brasil Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar essa dona Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Meu parceiro Aleph Andrade Chupiu, meu pedaço Meu parceiro Igor Nessay Respeito o homem Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar essa dona Se quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar essa dona Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Ah, rapaz Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Bora, Gengenaldo Eu não poderia tá feliz assim Só que esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Que se tem de tarde Toda essa vontade de você E sorrisinho na tua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Na prioridade Como a ponte invade Deixa tudo bem Eu sei Eu sei A ponte é pra imaginar A gente se vê de alguém Mas sei A gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera De te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Foi parceiro, peça, um mix, gravações Munir, atualizações Dou um abraço pro áudio Rapaz Esse oficina pra crescer O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade A prioridade Toma, ponte, invade, deixa todo bem Eu sei Onde imaginar a gente ser de alguém Mas sei A gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento ao meu amor Quem ama tem que reparar Bem você é o que mudou Se é preciso eu mudar Vou ver seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Esclatamente bate o pé Fecha os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão a força eu levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Em só de amor se vive uma aquelas não Cada metade que perdi foi um grão E quantos não deixei cair Será que já chegou ao fim Vinha de tudo a perceber Que você via tantos sinais Que eu não vi Não vai ser o Fabrício, o Cd, Zicarira O rei do açaí Foi desatento o meu amor Quem ama tem que reparar Bem você é o que mudou Se é preciso eu mudar Vou ver seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Esclatamente bate o pé Fecha os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão a força eu levei tempo demais Cheio uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Em só de amor se vive uma aquelas não Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos não deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Essa não podia voltar no meu repertório Soltou na minha mão no meio do caminhão Se perder Vivo acreditei que eu logo voltaria Enganami Mas sinto que você está só Será que ainda sabe voltar? O tempo vai deixando maior A falta que você me faz Imagina Imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzar Ei 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 Peço pro destino todo dia Te mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar Ai 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 Pobaceira de divulgações Rapaz Santana de divulgações O rei das atualizações Simbora Soltou na minha mão no meio do caminhão E se perder Vivo acreditei que eu logo voltaria Mas se que você está só, será que ainda sabe voltar? O tempo vai deixando maior, a falta que você me faz Imagine então como seria, se as nossas linhas se cruzar Peço pro destino todo dia, te mostrar o caminho pra você voltar E me encontrar Eu sou toda amiga, amor, um dia eu tô caminhando Sim, sim